Então, pessoal, tudo bem? Eu estou deixando essa perguntinha aí, porque eu acho que isso acontece muito com pessoas que contam histórias para as crianças, principalmente professores, pessoas que estão ligadas no seu dia a dia com crianças e que sentem uma necessidade enorme, principalmente os pequenininhos, mas existem muitas crianças ainda de 7 anos, 6 anos, 5, que pedem sempre as mesmas histórias, os contos clássicos. Uma dica que eu sempre dou e que eu já apliquei isso, inclusive, é quando as crianças solicitam a ouvir as histórias que elas já conhecem e aí eu venho com a proposta de uma nova história. Porém, eu não descarto a possibilidade de rapidamente contar aquela história que ela está solicitando, pedir a participação dela, já que ela sabe a história, porque não ela me ajudar a contar aquela história. E aí a gente vai conduzindo essa história deles em momentos que eles ficam sem saber e você vai costurando essa história, você vai levando, como se fosse assim, você é o fio condutor, vai conduzindo eles a chegarem ao fim e de uma maneira muito dinâmica, né? Para se contar rapidamente a história e depois disso você propõe uma nova história. Essa é a minha dica que eu estou deixando hoje para vocês, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana!